Novena de São José Operário, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus, nosso Pai Celeste, possa encher nossos corações daquela confiança que sustentou São José em todos os passos de sua vida. Amém. Indica-nos, São José, o caminho. Sustenta-nos a cada passo. Conduze-nos para onde a Divina Providência quer que cheguemos. Vós que conhecestes o valor do trabalho e do cansaço, para sustentar Jesus e Maria, protegei nosso trabalho e afastai de nós todo o perigo. Fazei que nunca nos falte meios para sustentar com dignidade nossas famílias. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó humilde São José, que vivendo em pobreza, dignificastes vossa profissão pelo trabalho constante e vos sentistes feliz em servir Jesus e Maria com fruto do vosso suor. Protegei todos os lares dos operários trabalhadores do Brasil contra o desemprego e as influências nefastas dos nossos inimigos. E apresentai-as a Jesus, que se dignou a obedecer-vos na terra. Vos pedimos com amor. Amém. Glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo do Senhor não vos valeu. Valei-me, São José. Glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo do Senhor não vos valeu. Valei-me, São José. Glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, O anjo do Senhor não vos valeu, valei-me, São José. Terminamos o oitavo dia da nossa novena, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.